Qual é o dobro de 2 elevado a 100? Você é capaz de resolver essa questão? Deixa para mim um comentário dizendo aí qual é a resposta que você acredita ser a verdadeira, tá bom? E aí a gente vai interagindo. Agora, bora lá para a resolução, pessoal. Galera, o dobro de qualquer coisa é multiplicar essa coisa por 2. Então, para calcular o dobro disso, eu vou fazer 2 elevado a 100 vezes 2. E aqui a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. É, a base é o 2 aqui e aqui também tem base 2. O expoente aqui é 100 e o expoente aqui, quando não está aparecendo, é 1. Então, a gente tem uma regrinha, que é essa aqui. Multiplicação de potências de mesma base, você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Então, aqui a gente faz 2 e eu vou somar os expoentes. 100 mais 1, que vai dar 101. E essa é a nossa resposta. Letra C. Olha aí. E aí, caiu em alguma dessas pegadinhas? Respondeu uma outra coisa? Deixa um comentário para mim aí, tá bom? Aproveita e vê aqui na descrição o link para você fazer parte do meu grupo de Telegram. Ou então fazer aí o nosso curso, Matemática Básica Divulgada. Não sei se as matrículas estão abertas, né? Mas enfim, tem coisa legal para você aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, pessoal. Um beijo enorme do teu coração. Valeu. Tchau. Tchau.